Olá, boa noite a todos. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundrog. Primeira pergunta da Renata Mendonça, das Gibradoras. Oi, Pia, boa noite. Você falou que queria ter mais corridas para a área no ataque, e a gente viu isso hoje, mas ainda vimos muitos impedimentos da seleção brasileira, as jogadoras saindo antes do tempo certo. O que você viu de melhor a ofensiva, daquilo que você tentou implementar para esses jogos, e o que ainda precisa evoluir? Bem, adicionamos mais velocidades, a gente precisa ainda de mais velocidade. E precisamos verificar essa parte do impedimento. E eu acho que é algo que é otimista, o fato que vamos tentar jogar, ter mais jogadas no contra-ataque, né? Então, isso é um pequeno pedaço e esse é um passo para onde nós queremos ir. Algumas vezes, em vez de fazer a jogada e ter o impedimento, acredito que uma das jogadoras deveria voltar um pouco e passar a bola. Mas eu entendo por que parece do jeito que parece, porque nós falamos sobre desafiar a linha e essa é a que a gente consegue. Então, talvez o próximo passo vai ser ter mais um pouco de posse e ter melhores chances de marcar o gol. Eu estou muito feliz com a Marta. E também estou muito feliz com a Laurinha. Ela cometeu um erro, mas ela voltou e eu estou muito impressionada. Ela é uma das jogadoras mais novas e ela vai ser no futuro. Pergunta do Lincoln Chaves, da Agência Brasil. Olá, Pia. Muito boa tarde. Parabéns pela vitória. Pia, eu queria que você falasse um pouco, por favor, sobre a Yasmin, que entrou muito bem nos primeiros minutos dela em campo. Ela deu uma assistência, fez um gol. A importância de uma jogadora como essa mostrar essa tranquilidade toda numa partida de estreia pela seleção. E até pensando no futuro, muito se fala da possibilidade de você ter a Tamir jogando pelo meio campo e uma outra atleta fazendo a lateral. A Yasmin pode ser essa opção? Bem, a gente tem muitas jogadoras de esquerda e a Yasmin vai jogar como lateral esquerdo. Eu gostei muito da parte que a Tamir jogou no primeiro tempo. E agora a gente tem outras opções do lado esquerdo, que é muito bom. Para o ataque, parece muito interessante. E nós precisamos encontrar respostas, como falamos da defesa. Porque não teve tanta... Bem, eu poderia dizer que nós precisamos melhorar a defesa. E jogamos bem, mas, por exemplo, precisamos fazer uma combinação da defesa. E nós não tivemos chance de fazer isso hoje. Mas estou muito feliz com todas as jogadoras do lado esquerdo que nós temos. E também tudo o que nós testamos. Pergunta da Valéria Possamari, da Rádio Grenal. Tudo bem, Pia. A gente sabe que a construção de um novo ciclo tem muitas dificuldades. E hoje eu queria abordar com você, por favor, especialmente sobre a evolução do futebol brasileiro, o feminino. A gente tem 11 jogadoras que atuam aqui no Brasil, que estão com a seleção. E eu queria consultar com você, como você vê essa evolução do futebol brasileiro feminino, desde que você está com a seleção. E também o que precisa melhorar. A gente sabe que o futebol feminino vem crescendo. A cada ano uma nova etapa se constrói. E a evolução dos times, investimento, um calendário de competições. E também, na sua opinião, o que o Brasil ainda precisa melhorar para que as gurias possam desenvolver o seu futebol. E também uma ajuda no seu trabalho, como isso pode melhorar o seu trabalho. Muito obrigada. Bem, é o dia a dia. Cada uma delas tem um ambiente competitivo. E elas treinam muito, elas trabalham nas forças, nas suas fraquezas, e elas competem. Então, eu quero ver o final de Palmeiras em Corinthians. E eu acho que a liga melhorou muito. Acho que a CBF fez um trabalho muito bom com isso. Mas eu também tenho que dizer que as jogadoras da Europa, elas adicionam algo também. E não podemos esquecer da Angelina, da Ebinha e da Marta. Então, nós temos três diferentes áreas que elas jogam diferentes tipos de futebol. E quando falamos da Liga do Brasil, se nós aumentarmos o nível, espero que a final vai ser ainda mais animadora que o primeiro jogo. E esse tipo de competição é muito importante. Se nós olharmos como jogamos hoje, porque a gente pode jogar como a gente jogou na Olimpíada. Então, não podemos jogar. Então, precisamos adicionar algumas coisas às boas partes que nós fizemos na Olimpíada. E temos que desafiar a linha. E hoje, por exemplo, eu acho que nós fizemos muito disso, em vez de manter a posse. Claro que vamos precisar achar um equilíbrio, mas nós precisamos de tempo. Acho que tentamos trazer o melhor dos clubes do Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa e na China. Pergunta da Alice Tamashiro, da rádio Outra Dimensão. Oi, Pia, tudo bem? A minha pergunta tem relação com a renovação das jogadoras na seleção. Diante desses dois amistosos que tivemos com a seleção argentina, quais são os seus ensinamentos e as perspectivas que você leva diante desses dois amistosos? Cada jogo é importante. E claro que é um pouco diferente quando nós jogamos na Olimpíada. Porque hoje, por exemplo, nós fizemos muitas mudanças, como fizemos no último jogo, porque nós queremos que elas tenham alguns minutos e dar uma chance de mostrar o desempenho delas. Os amistosos são importantes. e vamos ter a chance de jogar em diferentes posições também. Nós temos uma personalidade de ataque e para jogar algum... À medida que a gente for jogando, vamos verificar qual a melhor forma de jogar. Pergunta da Janaína Moradilho, do Fute das Minas. Oi, Pia. Tudo bem? Brasil e Argentina, vocês se enfrentaram pela quarta vez. E nesses dois últimos jogos ficou evidente o bom trabalho que foi feito na defesa. Mas hoje, por exemplo, a gente teve o dobro de finalizações das argentinas. A gente observa que o Brasil faz muito gol de bola parada. Ao mesmo tempo que isso é bom, mostra uma qualidade, isso pode ser ruim, porque mostra a falta de coletivo, do individual. Nesse sentido, você acha que a seleção se encontrou no seu setor ofensivo ou ainda é algo que está em construção? Eu não sei se eu entendi completamente a pergunta, mas eu posso dizer que... Tudo... Toda vez que a gente marca é importante. Não interessa como a gente criou o gol. Claro que algumas categorias marcam mais de lado direito e lado esquerdo. Mas também quem está fazendo o passe e como a gente cria as jogadas para gol. Nós marcamos quatro gols. Independente de como nós jogamos, eu acho que é impressionante. E acho que isso vai mostrar, vai ajudar a construir as próximas jogadas. E acho que, se nós olharmos o segundo tempo, a gente ficou um pouco mais difícil. Tinha muita situação meio a meio, nós perdemos um pouco do ritmo. E isso me disse que a Argentina, a defesa da Argentina, está fazendo com que fique mais difícil para nós. E no final do dia, eu digo isso sempre, precisamos ser competitivas. Cada treinamento é competitivo. Cada jogo precisa ser competitivo. E se for competitivo, vamos levar o melhor disso. Pergunta do Guilherme Cardoso, do GC Comunicação. Boa noite, Parabéns pelo resultado. Minha pergunta vai sobre a Lili. Muito fiquei a expectativa de como seria o jogo dela na seleção com os pés. Queria que você avaliasse esse jogo com o pé dela nos dois jogos contra a Argentina. E se você pretende utilizar mais a construção a partir da goleira para esse novo ciclo. Obrigado. Nós temos três goleiras muito interessantes. Eu já falei, não é apenas uma goleira. Sim, ela tem... Ela levou dois gols em dois jogos de uma forma bem difícil, mas eu acho que foi bom para ela ter dois jogos. Porque até agora nós não sabemos, mas daqui para frente a goleira vai jogar na Copa América. E espero que ela qualifique para a Copa do Mundo. E ela precisa ter muitos minutos. e uma coisa é fazer grandes defesas, mas também precisamos... Ela também precisa começar as jogadas de ataque. Então, a Lili, ela teve dois jogos bons. Pergunta agora enviada pelo WhatsApp da Cynthia Barley do GE.com. Pia, qual a avaliação dos dois jogos amistosos E o que já vejo? É muito bom marcar dois gols. Uma coisa, acho que nós precisamos manter a Marta próxima do gol, isso me fez feliz e hoje ela jogou muito bem. Eu estou impressionada com a forma que a Erika jogou duas vezes, 90 minutos, e ela trouxe o seu maior desempenho, ela traz o maior desempenho das outras jogadoras. A Angelina não teve muitos... Ela não tem muitos minutos nos seus times, mas ela tem excelentes jogadoras e também uma excelente treinadora e ela é muito competitiva. Então, eu acho que com ela e com a Duda no meio, eu gostei muito. Debinha marcou também. Então, tem muitas coisas que eu estou feliz, alguns detalhes. mas manter a expressão desafiar a linha, porque isso precisamos de muita energia e ao mesmo tempo o Brasil precisa ter paciência de manter a posse para penetrar da melhor forma possível. E isso é um equilíbrio. Algumas vezes nós fazemos bem e algumas vezes não sai tão bem assim. Mas o fato que nós temos bons jogos, jogamos bem no primeiro e no segundo tempo, mas ainda temos que trabalhar algumas coisas e espero que tenhamos mais jogos daqui para frente para que possamos melhorar um pouco esse início do ataque. Pergunta da Sabrina Rocha da TV Globo. Pia, hoje a Marta foi o que você esperava dela na função ou você esperava um pouco mais? Bem, no primeiro tempo eu estava esperando pelaquele desempenho ela marcou, foi muito bom. Mas eu ainda tenho que ver como ela jogou nos últimos minutos. Para ela nós precisamos melhorar o nível principalmente no final do jogo. Mas ao mesmo tempo nós fizemos muitas mudanças. Então no final do dia precisamos ver como ela vai jogar mais próximo do gol e vamos ver como ela consegue melhorar o seu jogo na próxima vez. Pergunta da Aline Fanelli da Rádio Band News FM. Oi Pia, parabéns pela vitória. Eu gostaria que você falasse por favor da final do campeonato brasileiro entre Corinthians e Palmeiras. Quais pontos fortes que você vê nessas equipes e qual avaliação você faz do campeonato deste ano? Obrigada. Bem, eu estou muito animada para ver o jogo. O último jogo eu acho que foi um pouco a bola não teve tanta posse de bola mas foi competitivo. Este jogo eu acho que vai ser ainda melhor e o mais importante é que seja competitivo. Como eu disse anteriormente eu acho que eu acho que a qualidade está muito melhor do que dois anos atrás e espero que existam mais times competindo no próximo ano e que cada jogadora jogue como se ela estivesse aqui e agora eu preciso fazer o meu melhor. Então vai ser muito bom para verificar as meio campistas durante os jogos durante os times para ver as backs mas vamos ver quem vai marcar os gols. Quem estiver ganhando precisa ter uma defesa forte precisa organizar a defesa e também precisa ter certeza que não receba gols. Última pergunta do Idel Youssef da Rádio Universitária UFG Pia qual a sua avaliação das atuações das jogadoras estreantes na seleção brasileira nestes jogos contra a Argentina? Eu acho que todas jogaram muito bem e estou esperando vê-las jogar novamente. Tenho que lembrar que a primeira vez que elas estão jogando com esse grupo treinando com esse grupo elas jogaram muito bem e eu vou dar um feedback para elas e espero que elas voltem porque nós precisamos encontrar novas jogadoras e elas estão aqui nós precisamos apenas desenvolver o estilo de jogada. Obrigada Pia e obrigada a todos que participaram.